Vamos trazer um assunto agora do Calçadão da Rua Selunus. Quem passa pelo centro de Itajaí, lá no Calçadão, se depara com tapumes e obras do local que funcionava o antigo camelódromo. É isso mesmo. Além disso, o museu também passa por reparos, mas as melhorias esbarram. Sabe aonde? Na falta de recursos. Vamos acompanhar na reportagem. Um projeto moderno e que vai garantir um ambiente de valorização aos pontos turísticos do centro da cidade, ao lado de uma das ruas mais movimentadas de Itajaí, a Ercílio Luz. Essa será a nova praça Arnubauer, depois da revitalização. Uma área cultural na cidade, envolvendo todos esses imóveis tombados, que são de referência histórica muito significante para Itajaí. Mas a praça Arnubauer, onde os camelôs de Itajaí tiveram que deixar o espaço por causa de uma das promessas de revitalização aqui do local, que até agora não aconteceu, a única mudança que a gente enxerga é com a obra do anexo e também com a revitalização do Palácio Marcos Konder. O problema é que não há recurso para começar a obra. O projeto até foi licitado. Mas o problema é que o valor de R$ 774 mil, custo da revitalização, não foi incluído no orçamento de 2016. E com a queda de arrecadação do município, fica difícil indicar um prazo para o início da obra. O projeto está pronto, a licitação está concluída. O que falta é a ordem de serviço por conta de recurso. Já a restauração do Palácio Marcos Konder deve chegar ao fim nos próximos meses, depois de quase dois anos em obras. Quem faz obra no serviço público já tem que estar sabendo que existem mil empecilhos, burocracias de todos os tipos, não só da gente, mas de órgãos fiscalizadores. Então tem que ter paciência. Apesar de cada obra ser independente, o Palácio só será entregue quando o anexo também ficar pronto. Isso porque parte dos aparelhos de climatização do Palácio Marcos Konder será instalado no anexo. A obra estava terminando os ajustes aqui da metálica, as escadas chegaram e tal. A gente tem uma previsão otimista de entregar tudo no final de junho.